Eis que a Paola se volta da rua com a irmã dela E olha com a cidade de sacola que essas garotas me voltam, mané Ai, gente, tô descansada A gente ia tentar gravar lá, mas não conseguia Eu, as bolsas, os carrinhos, ela que não conseguia se movimentar dentro da loja Então a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui A lavina está crescendo na barriguinha Isso aqui são as coisas que elas compraram, os enfeites pro chá de bebê que vai ser aqui no terraço Que a gente falou pra vocês no vídeo passado Então, eu falei, mostra pra galera aí as coisas que você comprou Então a Paola vai mostrar pra vocês Olha que bonitinho O quadrinho pra botar a Lala aqui e a Carla Elex e a Lala aqui Exatamente Essas latinhas aqui, a gente vai colocar umas jujubinhas azuis A gente resolveu... Cadê? As jujubinhas azuis Essas jujubinhas... Porque tem uma... Chuvinha de bela É, aí é azul, rosa, amarela e branca A gente vai botar essa jujubinha aqui e vamos fazer alguma tagzinha aqui em cima Aqui, nada que você quer fazer Compramos lá do outro lado o nosso quadrinho Que eu tenho e a Manu também tem Sai daí, filho Sai, Ninho Isso aqui, a gente vai colocar essas balinhas aqui de coração dentro das latinhas Como é que vai ser personalizada Esses dois saquinhos aqui a gente vai colocar dentro do guarda-chuvinha que eu comprei Ah, o guarda-chuvinha é lindo de chuvinha É, a gente vai achar e eu vou mostrar pra vocês Nós vamos achar, ia ficar uma loucura isso aqui Ó, isso aqui é pilha Pilha para a maçã Os corações que a gente comprou pra botar na maçã do amor no cabrinho da maçã O saquinho E a... E a fintinha da maçã do amor Isso aqui eu vou deixar separada Porque eu tenho que levar pra mim Isso aqui Ah, isso aí vai ser o mais top É tipo um bannerzinho que coloca na mesa dos convidados e faz uma artezinha Quando é festa de um ano, é bota a fotinha da criança, né? Mas como não é, é um chá, deixa eu botar um dizerzinho bonitinho e vai botar em cima das mesas Isso aqui é pra bala de coco que fica tipo com um cachinho pra cima que dá mó efeito na mesa Ai, fica branco e amarelo Amarelo Ah, esse aí eu vou levar também porque tá parecido Ah, é Gente Mas eu acho que esse daí... É Tá Ó, gente Saininho Olha, o pirulitinho que a gente comprou rosa e vamos botar a tagzinha nele Vai ficar tão lindo Ah, é, os pirulitos gigantes Compramos confetinhos para colocar... Tudo rosa, né, gente? Para botar no tubete Exatamente Deixa eu colocar toda a parte dos doces juntos Só foi duas sacolas até agora? Só, só, é porque a gente... Caraca, gente, como é que isso tudo vai caber no terraço? Vai caber, vai caber em cima da mesa Vocês vão alugar a mesa e cadeira? Vamos As mesas de festa vai ser a moda que vai emprestar Ah, tá Aqui, né? Ai, olha que bonito Ai, lindo, ué Assim... Cadê? Não, essa é outra Muita sacola, mano Foi tudo uma loja só? Na Vivian Abrola Vivian Abrola Patrocina nós Estamos precisando Ó, marmitinha Que a gente vai colocar o bolo Que a gente vai ter um bolo pequeno na mesa E vai ser bolo já de corte aqui Vai ser bolo gelado Exatamente Aí vai ser personalizado aqui em cima Isso aqui também vai parar a personalização Mas tá Ó o Kiko Ah, gente, essa cola É uma cola que eu fiquei procurando Porque eu vou fazer o arco-íris De bola Tipo aquelas bolas de fazer cachorrinho Aí eu... Fazer desenho, né? Isso Aí eu peguei na internet e vou fazer o arco-íris Desenho não Tipo, bichinho Forma de bichinho Isso, isso Só que ela vai fazer arco-íris e precisava da cola De bola Nunca imaginei Pra colar uma bola no outro Existe cola de bola Existe cola de bola, gente Isso é muito bacana Eu vou gravar pra vocês fazendo esse arco-íris Que é muito interessante Eu vou gravar o vídeo Mas tu sabe fazer? A Paula sabe tudo Ou tu vai pegar um tutorialzinho na internet e... Então, já peguei Um abraço Ó, as latinhas... Sai daí, filho Ninho As latinhas que a gente vai botar os coraçõezinhos Ó, personalizar Personalizar Gente, eu vou pro quarto pra deixar a Paula mostrando isso aí pra vocês, tá bom? Que é muita coisa Cara, eu não tô entendendo que puninho Ah, então eu tô entendendo Então, Paula, mas isso aqui a gente vai botar tags Vem! 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 Eu vou botar os tags Aí, pra fazer esse cacho... pra fazer o arco-íris tem que ser essa bombinha aqui pra encher E eu vou comprar o... Eu vou comprar o compressor pra encher as bolas Porque eu vou fazer o arco invertido Exatamente Exatamente Eu amo gamadinho Marshmallow Marshmallow Esse é meu Eu vou comprar o arco-íris tem que ser isso aqui, ó... que a gente vai botar as balas Ah, sim, gente Balinhas amarelas Eu tô tendo... Ah, assim, ó... lembrei Como é que vai ser feito Ó... aí aqui a gente vai encher de balas Vai ficar lindo Exatamente Aí eu comprei um desse Tá faltando um rosa Tá faltando um... Poucos também que vai ser personalizados Que a minha irmã vai levar pra amiga dela personalizar Então, gente, eu vou levar pra minha amiga Vanessa Vanessa, que eu amo de coração No dia do chá... Ela vai personalizar tudo pra mim Quando tiver tudo pronto, em cima das mesas Eu vou deixar o ateliê dela pra vocês conhecerem Olha, gente, a gente comprou esse aqui Pra colocar os marshmallows Esse e o amarelinho, ó... Olha que lindo Gente, essas coisas bebês são as coisas mais lindas Esse que a gente vai colocar os marshmallows Ai, gente, olha que lindo Esse amarelinho e esse rosa Eu também Ai, eu tô entrando nesse mundo das festas Que coisa linda Ai, gente, Marlinho Ó, a Lu Que a gente vai botar na porta do escritório todo ano Com as gotinhas caindo Que não está aqui agora Que dá em outro saco Olha, esse aí é algum saco aí perdido É isso aqui Ó, céus Vou colocar isso aqui Ó, céus Olha que lindo, gente A gente vai botar na porta do banheiro Abençoado Oh, meu Deus Deixa eu botar aqui Ai, a Lu a vininha da mamãe Ah, que fofa Tinha até esquecido dessa bufadinha Ai, meu Deus A bufadinha linda da Lola O Glargão A gente vai fazer a brincadeira do tamanho da barriga Sim, sim Eu compro Aqui, gente Olha que coisa mais fofa É as gotinhas pra botar Que lindo Ai, a gente comprou um saco de bola Rosa e azul Assim, ó Chuvinha de benção também Compramos caixinha pra botar É Toalha de mesa Pra botar as comidas Ai, tudo no tema, gente A coisa mais linda Muitas coisas lindas Esse tema é fofo, né Tá super em alta É bom que tem ela em alta Que tem tudo, né Exatamente A gente não fica quebrando cabeça E aqui eu comprei cartolina Porque eu vou fazer coraçõezinhos Pra colocar no guarda-chuva E na nuvem Que eu também vou fazer Que eu também vou gravar pra vocês O guarda-chuva E a nuvem Caindo corações Aqui eu comprei esse copinho Pra fazer de algodão doce Isso aqui vai para a menina Fazer E Essa tagzinha Que a gente Pra colocar Aqui, né Essa é do algodão doce Ah, é Essa aqui é do algodão doce E a outra é do potinho de acrílico Esse é do potinho de acrílico Ah, e o painel, gente Que a gente comprou Olha que lindo Ah, mas a menina colou É, não vai dar pra mostrar Não vai dar pra mostrar É, mas ele é novo É lindo Cara, parece pouca coisa, né Que a gente comprou Mas deu uma nota isso E a gente gastou o dia inteiro Praticamente com isso Ah, que retardada Oh, meu Deus A chama, gente Ai, a Paulinha já tá louca Viradinha Olha, mais um trio de botejinhas Olha que lindo Ai, aqui eu não sei Então eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou botar os cones E a lavatelada Da amiga conhecida dela Que faz Um cone com casquinha de pastel Nossa, gente Esse cone É tudo de bom É tudo de bom É maravilhoso A sogra da minha prima Que faz É tudo de bom Ela faz tudo caseiro A massa do pastel Ela faz caseiro O recheio Ela faz caseiro É a coisa mais gostosa Do mundo São esses cones E ela vai fazer os cones E o docinho pra mim Né Minha prima Daniel Conseguiu isso pra mim Aí só vai comprar os ingredientes Aí ela vai fazer Com o maior carinho Com o maior carinho Fala lá Né Ah, e sem contar Minha amiga Vanessinha Que eu já falei No começo com vocês Que vai personalizar tudo Da loja dela Tá Tá É Que é a Vanessa E a Aline Ai Que elas trabalham juntas Que elas trabalham juntas Sabe, gente E aí no dia da festa A gente vai falar mais Sobre o ateliê delas Que é um arraso Elas arrasam no Rio É mesmo E ela tá dando uma força Porque ela é minha comadre Né E ela tá me dando uma força Aí no chá da Lala Vocês vão ver tudo Quando tiver tudo pronto Gente, o chá da Lala Vai ficar coisa mais Vocês vão ficar enlouquecidos Porque eu vou arrasar No meu Vou arrasar Na decoração Gente, espero que vocês tenham gostado Das coisinhas Faltam algumas coisas A gente organizar Comprar Mas Tá tudo encaminhado Seja como que a Paola Não aparece no vídeo Tá aí, ó Tem mais de 10 minutos De Paola pra vocês Doida pra chegar o dia E nós vamos encomendar também Várias coisas saborosas Na duquesa Né, gente A duquesa aí Juntos com a gente Ó, é nossa vida Só da duquesa Só da duquesa A gente não é nada Exatamente Aí, gente, galera É isso Espero que vocês tenham gostado E olha Eu tô louca pra gravar Eu fazendo os arcos de bola Porque tá super em alto Espero conseguir E passar pra vocês Beijo Se inscreva no canal Clique em gostei E é nóis Até o próximo vídeo aí Falou? Amar Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh, moça Não dá mais